Assunto com a nova situação em geral, o território toma lá normal e problemas, acidentes, incidentes em Pemac, acontecem no território. Pronto, a minha orçada é a Comissão de Revisão do Orçamento e depois me darei meus resultados. Me propõem R$ 28.500.000, então é prioridade para a polícia comunitária, trânsito e fronteira, não mais marítima.